O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Olha, há poucos instantes mostramos aqui a Magali. A Magali está desaparecida aqui da cidade de Cascavel, né? Mostramos aí o telefone, o contato. Olha que graça, mais uma vez mostrando aqui a Magali, essa cachorrinha. Bom, nós esperamos que ela tenha o mesmo destino da Tica. Lembra que nós mostramos a Tica aqui essa semana? Essa aqui, qual foi o destino dela? É que ela foi encontrada. Então, nós esperamos que a Magali seja encontrada como a Tica. Só que tem um detalhe aqui na localização da Tica. Ela foi encontrada, mas com a perninha quebrada e está hospitalizada. Está no hospital veterinário aqui da cidade de Cascavel. Que dozinho, né? Aconteceu alguma coisa. Então, pode avisar pelo telefone 459-9973. É aquele mesmo telefone lá que a gente está falando, né? É aquele lá. Então, você pode ligar para 99973-4468 para dar informações aí aos proprietários da Magali. Tá? Bom, agora vamos falar de esporte. Amigos, vamos falar da morte dele. Dele que sempre será o nosso rei do futebol. Pelé. Pelé que pendurou as chuteiras em 1977. Morreu aos 82 anos em São Paulo, ontem. O maior jogador de todos os tempos foi vítima de câncer e estava internado em São Paulo. O menino que virou rei aos 17 anos nunca perdeu a majestade. Edson Marantes do Nascimento era mineiro de três corações. Em outubro de 1940, o mundo ganhou o gênio com a bola nos pés. Filho de Dondinho, também jogador de futebol, manifestou interesse pelo esporte ainda garoto, quando se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, com a família. Em 1956, foi jogar no Santos. A partir daí, começou a virar mito. Pouco depois, teve início a história na Seleção Brasileira. Seleção que representou como ninguém. Olha aí, Pelé. Agora é... Agora é Brasil! Pelé! Ganhou três edições da Copa do Mundo, em 1958, 62 e 70. Até hoje, é o maior artilheiro da história da Seleção, com 95 gols em 113 partidas. Depois dele, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Tornou-se o símbolo do jogador diferente, o craque do time. Dá pra dizer que Pelé ganhou tudo. Fez gols de todos os jeitos. E mortalizou até os lances em que a bola não entrou. Só não fazia chover. Fez uma guerra parar na África. Certa vez, anotou um gol tão bonito no Maracanã, que o então jornalista e esportivo Joelmir Betting decidiu lhe dar uma placa. Sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa. Eu gostaria de ser lembrado como eu sou lembrado mesmo. Da maneira que eu sou lembrado, as pessoas me respeitando, com alguns defeitos, que é uma coisa normal no ser humano, não dá pra gente ser perfeito. Mas procurando sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor, sempre acertar, isso é importante. Incomparável, Edson Marantes do Nascimento Pelé. Não dá pra comparar com o Maradona. Maradona era um talentoso jogador de futebol da Argentina, mas nem de perto, nem de longe, nada. Se compara ao futebol arte do rei Pelé, o nosso rei Pelé. É o rei Pelé que militou na política, foi ministro do esporte. Ele fez filme, sim, participou em filme rodado pelo Brasil e pelo mundo. Pelé das crianças, que fez inclusive uma canção para as crianças, evidentemente que se tratava ali de uma campanha publicitária. Uma época, já não me recordo aí em que tempo que foi isso, mas ele fez, cantou também. Ele sempre foi um empresário homenageado, reconhecido, o homem da bola do futebol e que agora sai de cena para sempre. Mas deixa o seu legado, deixa aí plantado nos nossos corações a arte do futebol. O Curitiba inaugurou nesta semana um mural que homenageia grandes ídolos que marcaram o nome na história centenária do clube. Treze rostos foram escolhidos pelo Cocha para ficarem eternizados no Couto Pereira. Ao ver o seu rosto no mural, Cláudio Marques, que vestiu a camisa do Curitiba em 295 partidas oficiais, se emociona ao relembrar algumas histórias. Estão muito honrados estar ao lado de tantos craques que fizeram a história do clube, né? Se o clube é o que é hoje, é em função dos atletas que conquistaram tantas coisas pelo clube. Dinheiro, salário, premiação, tudo isso ficava em segundo plano, sabe? Porque a gente tinha um amor em defender as cores desse clube que era sensacional. A parede, ao lado da central de sócios do Couto Pereira, estampa ainda nomes que fizeram história no clube, como Jairo, Hermes, Fedato, Nilo, Capitão Hidalgo, Tostão, Alex, Tião Abateá, Duílio, Aladim, Enio de Andrade e Evangelino da Costa Neves. A arte foi feita pelo curitibano João Utopia, que demorou aproximadamente três meses para ficar tudo pronto. Na parte criativa, eu sou bem grato ao clube que eles deram bastante liberdade para mim, né? Porque é bem comum contratar um grafiteiro e não querer um grafite, né? Tentar ingressar, mas ali eles falaram, ó João, a gente tem a ideia de homenagear os jogadores que fizeram história no clube. E é isso, toda a missão. Passaram um banco de imagem com várias referências, né? E eu fui escolhendo uma que equilibrasse todas. E que casasse um, eu tinha que respeitar os jogadores que estavam ao lado também, né? Não podia pegar uma imagem de destaque de um jogador e colocar outra que talvez não estava tão legal. Então foi um equilíbrio ali. O mural já é considerado um ponto atrativo daqueles que visitam o estádio. Mesmo próximo dos ídolos do passado, ele se emociona ao ficar ao lado de quem tanto deu alegria. Marcou o Pelé, não deixou fazer gol ainda. Cara, é um privilégio. Além de um grande atleta, é uma pessoa extraordinária. E é um prazer muito grande ter a oportunidade de conviver com uma pessoa que fez essa história dentro do clube. Faz um trabalho excelente ainda ali dentro e é uma pessoa excepcional. Muito bem, começamos aqui falando de esporte do Pelé e terminamos falando do Pelé no assunto de esporte, tá? Vamos agora trazer pra você as super ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro na tela da economia. Libera aí! Mega Saldão de Natal Rede Mânica é pra fechar o ano com chave de ouro. Tem ventilador 40 cm por R$ 17,90 mensais. Climatizador de ar por R$ 35,90 mensais. Climatizador de ar móvel e 20 litros por R$ 84,90 mensais. Entrega e montagem grátis. O maior desconto à vista. Se você não tem cartão, parcela as suas compras em até 24 vezes no carnezinho Rede Mânica. Saldão de Natal Rede Mânica. Corra e aproveite! Vem pra cá! Lembre-se, Saldão de Natal Rede Mânica, vem pra cá! Vamos nesse momento com a previsão do tempo. O último dia útil do ano promete ser de sol em praticamente todo o estado. Segundo o CIMEPAR, o dia começa com temperaturas um pouquinho mais baixas. Mas já pela manhã e principalmente à tarde, o calor predomina no estado. Sem previsão de chuva, umidade relativa do ar cai e cai bastante. Então, muita água pra se hidratar. Segundo o CIMEPAR, a chuva só volta ao Paraná no comecinho da semana que vem. Mais especificamente na segunda-feira. O domingo ainda promete ser de tempo firme, assim como amanhã, sábado, em praticamente todo o estado. Obrigado, Raquel. E agora eu falo de temperatura. Cascavel, mínima de 17, máxima de 28 graus. Sexta-feira ensolarada. Foz do Iguaçu, a última sexta-feira do ano ensolarada, com mínima de 22 e máxima de 30. Guaíra, nublado, por aí, 22 de mínima, máxima de 31. Francisco Beltrão, nublado com chuva, mínima de 18, máxima de 27. Jesuítas, previsão de chuva, com mínima de 19, máxima de 32. Fenômeno que se repete em ampere, chuva por aí, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Apresentamos a última previsão do tempo do ano. Gente, amiga de casa, venham pra cá. Eu falo nesse momento de Life Sucos. Nos sabores laranja, caju, uva, goiaba e maracujá. Você encontra Life Sucos nos melhores estabelecimentos da cidade. Já tomou seu Life hoje? É da fazenda pra sua casa. Distribuído por Canis, distribuidora Peça Já, Life Sucos. E na sequência do programa, tem informação e participação. O Ministério da Economia editou portaria que estabelece os dias de feriados nacionais e de ponto facultativo no ano que vem, 2023. Quem tem os detalhes é o repórter Fernando Lopes. Fernando, quantos feriados e pontos facultativos teremos? Tá na tela. Bom dia. Olá, Paragolé. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, pra quem gosta de feriado prolongado, gente, 2023 vai ser um prato cheio. Serão 12 feriados e a maioria cai durante a semana. A gente preparou pra vocês duas telas pra vocês acompanharem com a gente quais serão esses feriados e em quais dias eles caem. Começando, né, o primeiro, logicamente, no próximo domingo, com Fraternização Universal, do primeiro dia do ano. Na sequência, em fevereiro, teremos ponto facultativo dos dias de carnaval. 20, 21 e 22 de fevereiro, né, na quarta-feira, o ponto facultativo vai até às 14 horas. Março não tem nenhum feriado. Em abril, dia 7, é Paixão de Cristo. Vai cair numa sexta-feira. No dia 21 de abril, também em abril, tem o feriado nacional de Tiradentes, que também cai na sexta-feira. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, cai na segunda-feira, em 2023. Agora, na próxima tela, a gente acompanha esse feriado começando em junho. Dia 8 de junho, Dia de Corpus Christi. Esse feriado vai cair numa quinta-feira. Julho e agosto, esses dois meses, não tem nenhum feriado. Em setembro, tem o dia 7, que é a Independência do Brasil, também cai numa quinta-feira. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora, outra quinta-feira. Dia 28 de outubro, é Dia do Servidor Público, ponto facultativo. Vai cair no sábado, no ano que vem. E dia 2 de novembro, finados, outra quinta-feira de feriado nacional. Aqui para Cascavel, no aniversário da cidade, é comemorado no dia 14 de novembro. Em 2023, essa data vai cair numa terça-feira. E a gente lembra que é seguida aí, essa data, do dia 15 de novembro, Proclamação da República. Ou seja, pode ser aí o feriado mais prolongado de 2023. Quem emendar a segunda-feira, não trabalhar, vai pegar uma folga de sábado até quarta, ali no aniversário de Cascavel. E finalizamos o ano que vem, com o feriado de Natal, dia 25 de dezembro, que vai cair numa segunda-feira. Então, são vários feriados e a maioria deles durante a semana, para quem quiser curtir uma folguinha. Agora, Parangolé, tem feriado aí, tem dia especial que não está nessa lista, mas que, na minha opinião, deveria ser feriado nacional também. Dia 2 de outubro, aniversário de um apresentador bem gente boa, que, na minha opinião, poderia ser uma folga para todo mundo. E dia 31 de maio, é aniversário desse cinegrafista que está comigo aqui, o Flávio Frizon, mais conhecido, que nota de 10 reais. Também acho que deveria ser feriado nacional, mas é só uma brincadeira para vocês. Aproveitando a última participação do ano, um feliz ano novo para todo mundo, gente. Obrigado, Fernando, muito criativo. Dá um abraço no Flávio, já que estamos falando de feriado, tudo bem. Então, 1º de abril, nós poderíamos também transformar em feriado, porque é aniversário da apresentação aqui do programa Primeira Hora. Bom final de semana, vamos lá. Até a segunda, Fernandão. Se liga aí, meu amigo, na promoção de verão das Óticas Popular. Estamos na Rua Almirante Barroso, esquina com a 7 de setembro, no centro da cidade de Toledo. Este é o endereço da Óticas Popular. Veja que interessante, na compra do seu óculos completo, ou seja, armação mais lente, o seu óculos de sol está garantido. As Óticas Popular possuem ambientes modernos e variedades em marcas e modelos de armações, lentes e óculos de sol. Conta com laboratório próprio, qualidade e rapidez na entrega. Seus óculos novos estão aqui nas Óticas Popular. E não esqueça de levar para sua casa o calendário 2023. Aqui, as condições de pagamento são flexíveis. Você pode comprar no cartão ou no boleto em até 10 vezes. E se for à vista, tem descontos especiais. Não esqueça, Óticas Popular. Em Toledo, bem no centro, na esquina do Banco do Brasil. Óticas Popular. A Ótica da família. A Ótica do Parangolé. Desejando a todos um feliz e abençoado 2023. Eu tenho aqui uma mensagem de agradecimento. Bom dia, Parangolé. Bom dia, TV Tarubá. Passando aqui para agradecer aqui semana passada. E esta semana, a gente precisava de 30 doadores de sangue para o meu primo, Rony Augusto Langner. Que se encontra na UTI do Hospital Policlínica com... Com a audiência, foi muito grande. Nós conseguimos 150 doadores. O estado de saúde dele tem melhorado, graças a Deus. E que 2023 continue cheio de luz. A audiência e paz. Feliz ano novo. Viviane do Jardim, Veneza Cascavel. Viviane, obrigado. Oi? Cinco vezes mais do que precisava, ele ganhou. Ele precisava de 30 doadores, ele conseguiu 150 doadores. Viu? Que bacana. Esse é o poder da mídia, o poder da comunicação, o poder do jornalismo, o poder do Grupo Tarubá de Comunicação, que nos deixa imensamente felizes. Meu Deus do céu. Missão dada, missão cumprida, hein, povo? E agora eu quero falar da mandioca mais gostosa do Brasil. É a mandioca descascada Santa Teresinha. Essa é da nossa região. Você que é dono de estabelecimento comercial e ainda não tem, ligue para o 45 999-346545 e seja um revendedor. Na sua casa, no seu estabelecimento, mandioca descascada Santa Teresinha não pode faltar. Tá bom assim? Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos já já com você. Tchau.